Eu digo e repito, dei uma entrevista no Valor outro dia falando isso, as fake news estão destruindo a democracia, porque a democracia é, por princípio, um sistema em que a verdade precisa estar estabelecida, para que a gente discuta os fatos. Como nós estamos hoje, numa era da pós-verdade, em que tudo é versão, tudo é narrativa, nada é verdade, nós temos um problema sério pela frente. E esse projeto que está agora no Congresso, você acha que vai ser capaz de embarrar? Eu acho que todo projeto de lei feito no Congresso Nacional é ruim, é como a democracia. Não é um negócio muito bom, não, mas é o melhor que nós temos. E ou a gente dá um passo na direção de alguma solução, ou a gente vai agravar os problemas que nós já temos. Sabe por quê, Rodrigo? Racismo é crime. Homofobia é crime. Juntar com os colegas para tentar destruir a democracia é crime. E se esses três crimes forem combatidos, com essa pele das fake news, eu já me dou por satisfeito, porque alguma coisa foi feita. O que não pode é do jeito que está hoje, porque você faz racismo na internet, você faz homofobia na internet, você junta para destruir a democracia e está tudo bem. E as plataformas acham que está tudo ok. Eu acho que o projeto é ruim, mas é o melhor projeto que nós temos para dar o passo que a gente precisa na direção de tentar consertar as coisas. E aí E aí Obrigado.